Seguimos com a Copa do Mundo e no último episódio vocês viram que terminou a primeira fase. Senegal e Holanda no grupo A se classificando, já no B Inglaterra e país de Gales. No C tivemos Argentina e Polônia, no grupo D França e Dinamarca. O grupo E, Espanha e Costa Rica tirando a favoritaça Alemanha. Assim como em 2018, na vida real, eles estão fora da de 2022. Bélgica e Canadá no grupo F. No G tivemos Sérvia e Brasil. No F, cara, o detalhe é a Croácia, né, que é a atual vice-campeã do mundo, ficando fora das oitavas. E no grupo H, Portugal e Coreia do Sul se classificaram. Com isso tivemos o sorteio das oitavas. Não é um sorteio, né, é a base mesmo. A gente vai encarar o número 1 do grupo H. Já que ficamos em segundo. Ignora ali, Libertadores em cima, Brasil e França. Na verdade foi sorteio, irmão. Na verdade foi sorteio, irmão. Brasil e França nas oitavas de final da Copa do Mundo. Senegal e Canadá. Argentina e Coreia. Holanda e Bélgica. Outro jogaço. Polônia e Portugal. Costa Rica e Inglaterra. Dinamarca e Sérvia. E país de Gales de Gerrit Bale. Encarando a Espanha. Nesse chaveamento agora dá pra ver direitinho. Ficou maneiro. A gente já sabe se passarmos da França. Vamos pegar ou Costa Rica ou Inglaterra. Pedro tinha virado reserva. Mas depois de fazer o gol Salvador. Que nos levou pra essas oitavas de final. Ele começa a titular. Assim como Rafinha. Que também resolve recebendo a chance de novo. E Vini pela esquerda. Everton Ribeiro tá ali. Porque o Neymar foi expulso no primeiro jogo. No último jogo. E não temos um outro cara de armação ali. Pra meio a atacante. Vai o Everton mesmo. Ou melhor. Vamos fazer diferente né. Pra não dizerem que eu sou clubista. Flamenguista. A gente vai botar o Fabinho e o Casemiro de Bolantes. E vamos adiantar o Paquetá. Pra fazer esse papel de número 10. Fica mais linda e interassa. Eu não tô usando a webcam hoje. Mas comenta aí. Vocês preferem os vídeos com webcam ou sem webcam. A gente vai encarar a França. A seleção brasileira mais focada do que nunca. E olha a torcida velho. Torcida brasileira comparecendo como sempre. Ali o estádio é o Mineirão né cara. Mas é neutro. Torcida neutra pros dois lados. Tão torcedores franceses. Se bem que no estádio estamos vendo só brasileiros mesmo. E no Nacional da Seleza. Vamos com tudo Brasil. Só vamos então. Autoriza o árbitro. Bola rolando. Oitava de final da Copa do Mundo. Brasil versus França. No ataque não tá o Benzema. Ou ele virou reserva. E tá o Benéder no lugar dele. Ou o Benzema tá lesionado. Aqui o Rafinha tentava o passe no Paquetá. Lembrando que a gente tá jogando desde o início. No nível máximo desbloqueado. Que é o seis estrelas. Seria o nível lenda do PES da nova geração do E-Football. E tantos outros jogos que tem essa dificuldade desbloqueada. A França já vem com o Jonathan na linha de fundo. O Thiago Silva não marcou. Marquinhos falhou. O Mbappé finaliza pra defesa do Alisson. Vamos sair Brasil. E a gente já começa tomando um susto do Mbappé. Aqui tem boa bola. Alexandro. Já toca no Fabinho. Parece que foi o Mbappé. Mas ele tava ali mais atrás. Se bobear não foi cara. Comando tá com a posse de bola. Aí tentativa do PES mais à frente. Dani Alves. Ah, velho. Bola à frente. Casemiro. Corta. Paquetá. Disputa. Neymar fazendo uma falta danada pra armar aquelas jogadas ali. Ele já tava entrosando bastante com o time naquela posição de meio atacante. Mas aqui vem o Vini. Soltou. Bola pro Rafinha. Dá pra experimentar. Uma pancada. Vai por cima do Loris. É tiro de meta. Na verdade tá o Arreola ali no gol. O Loris tá no banco. Bola dele pra frente. Casemiro disputa. Paquetá ganha. Bola sobra no Vini. Agasalha ela. Sai com o Rafinha. Ah, tá sozinho o Pedro, hein? Olha o Pedro. Marcação já aperta. Pedro tenta pro Vini. Aí, mano. Faltou um cara ali no meio pra gente iniciar a jogada. O comando dispara. Já vai buscando o Mbappé. Dominou estranho de cabeça. Thiago Silva faz o corte. Brasil de novo com a posse de bola. Vamos trabalhar essa aqui na direita pro Rafinha. Encosta o Pedro. Já pede ela. O Vini tá vindo junto. Vai no Vini. Capricha Vinícius Júnior. Passou tirando tinta da trave do Arreola. Varane. Inicia a jogada aí com o Diaby. França tenta jogar um pouco mais com a bola no chão, né? Ao invés de tentar os lançamentos que eles estavam no início. Bola pro Ben Eder. Sai da área pra tocar pro Jonathan. Tentando na linha de fundo. Cruzamento pro Mbappé. Vai bem o Alisson. Fica com essa posse de bola aí. O Brasil já sai jogando. Lá com o Alexandro. Marcação aperta. A gente faz o giro. Toca bem pro Fabinho. Aí a dupla de volantes da seleção brasileira. Casemiro. Boa bola no Rafinha. Chamou o Pedro. Passa Rafinha. Passa Rafinha. É agora. Olha o Braza. Linha de fundo. Rafinha. Cruza. Travado. É escanteio pro Braza. Paquetá na bola. Fechadinho. Pro Rafinha. O zagueiro tira antes. E olha o Pedro dominando. Tá com camisa 21. Centro avante. Bom demais. No papel de pivô. Só que aí erramos o passe, né? Foi travada na marcação. França desce novamente. Rabiou com a posse de bola. Vamos ver o ataque deles, hein? Fabinho volta bem ali pra tomar essa. Não quis nem saber. Já toca de letra. Bola recebida pelo Paquetá. O Vini tá pedindo. Os dois têm aquele entrosamento dos tempos de Flamengo. Ô Pedro! Pra fora! Outra grande chance da seleção brasileira. Estamos enfrentando, na teoria, a melhor seleção até agora dos quatro jogos. E é o melhor jogo que a gente vai fazendo. Estamos empilhando uma chance atrás da outra. O problema é que nenhuma tá indo pra dentro da rede. E vai complicando a nossa situação. Vamos ver agora o ataque francês com o Diaby. Já passou ali a bola. No camisa 44. Vem 12. Ele vai encarar. Ele faz a falta do Paquetá. Tem bola perigosa, hein? Hum! O que ele quis fazer, velho? Não entendi nada. Só sei que entregou essa pra gente. Só tava o Pedro ali contra quatro marcadores franceses. O Brasil deu uma atrasada violenta pra essa cobrança de falta. Ninguém ficou ali na frente. Vamos trabalhar aí com o Dani. Dani pro Casemiro. Dele pro Fabinho. Ah! O Fabinho esperou o Vini. Ficou uma indefinição boba ali, né? A gente perdeu esse ataque de bobeira. Mas vamos construindo novamente. Fabinho adiantou ela no Pedro. Chamou Rafinha. Olha, o Malvadeza não passou. Mas tá o Paquetá. Ele protege, espera alguém. O Vini ficou lá pra trás, mano. Mais França. Marquinhos marcando o Mbappé. Não pode deixar ele botar na frente. Que é veloz demais o Tartaruga Ninja. Bola pro Ben Eder. Abriu o jogo aí com o Jonathan Claus. Vai pra linha de fundo. Alexandre passou batido. Bola pro Mbappé. Cabeciou mal demais. Graças a Deus. Thiago Silva. Achou o Alexandre. Vem Fabinho com ela. Casemiro se aproxima. Toca de prima no Pedro. Protege Rafinha. Olha o Vini pedindo. Pedro. Tocou pra ele. Vai, Malvadeza. Ah! Marcação chega em cima no momento exato. Diaby. Tem o domínio. Já adiantou ela pro Ben Eder. Brasil vai com o Casemiro. Um minutinho de acréscimo nesse primeiro tempo. Casemiro tentou pegar de qualquer maneira. Mas tá com os franceses a posse de bola. E vem a descida aí com o Coman. Eles podem ter o último ataque do primeiro tempo. Rabiot adiantou. Paquetá no carrinho providencial. Ela sobra e o Dani dispara pra frente. Indo o primeiro tempo. O Brasil jogou em tese melhor. A gente criou as melhores chances. As mais claras. Mas a França com o Mbappé ali também. Chegou algumas boas vezes. Diferente das outras vezes. Vamos pro segundo tempo. Sem nenhuma alteração. Tô achando que o time tá indo bem, cara. Sem o Neymar ali. O time tá conseguindo construir com o Paquetá. E a gente tá tendo boas chances pra fazer esse 1x0. Daniel Alves. Vai sair com o Thiago Silva. O Braza vai invertendo, girando a bola da esquerda pra direita. Vini Júnior, Paquetá. O Pedro pede. Paquetá forçou o passe. Não passou. Sobrou ela com o Coman. Adiantou bem, Éder. Tá com o domínio. Adiantou ainda mais pro Mbappé. Mas o Marquinhos bem seguro. Fabinho já trabalha. Aí o Paquetá vamos encarar. Limpou a jogada. Achou um incerto espaço com esse drible. Adiantou ela pro Rafinha. A bola é boa. Quem passa é o Pedro. Vai, Pedro. Preparou pra finalizar. Marcação tirando o momento exato. E o Ben Éder já vai recebendo esse passe. Fabinho desloca ali. Ela ainda sobra. Fica com o Rabiot. Adiantou em Mbappé. Vai girar, não gira. Marquinhos tá botando ele no bolso. Fabinho. Paquetá. Quem sabe agora o Braza adianta essa no Vini. Adianta ainda mais com o Pedro. Chamam dois. Rafinha e Pedro. Esperou a passagem do Pedro. Botou na frente. Vai fazer duas chances pra finalizar. O zagueiro e o goleiro atrapalham. A melhor chance agora no segundo tempo. O Brasil ainda segue insistindo. E a França tá mais no desespero, eu diria. A gente tá construindo as jogadas. Vem mais uma construída aí, ó. Vini Júnior. Vamos ver quem passa. Tá pelo meio. Tem o Dani também. Mas a gente prefere no Rafinha. Adiantou Paquetá na cara do goleiro. Milagre do Arreola. O Vini tenta sobe. O Juizão para e marca a falta do Vinícius Júnior. Clima pesado, hein? Clima pesado nessas oitavas de final. Vini encarou aí o francês. E os caras ficaram batendo boca. Até o Juizão separar todo mundo. O Diaby acha um espaço nas costas do Alexandro. Vem a França. Cruzamento. Olha aí. Graças a Deus não tinha ninguém. Brasil sai de novo. Vem Rafinha. Vem Fabinho. Casa em Miro Paquetá. O Braza trabalha. Pedro. Vai comigo. Vini. Toma, Vini. Toma, Vini. É agora. Vinícius Júnior. Pra escapar, a marcação não deixa. Impressionante esse nível. É um nível seis estrelas. Casemiro bota no chão de novo. Paquetá. Vai pra dominar. Briga. Ganha. Ganha. Ganhou. Tá com nós. Vai, mano. Na boa, Rafinha. É tu, irmão. É tu agora, Rafinha. Adiantou. Ficou com ela. Olhou pra área. Vai cruzar. Viu o Dani. Ele cruza melhor. Meteu essa. Totalmente impedido. Não. O Juiz deu foi falta. Eu achei que era impedimento do Vini Júnior. Vamos chamar mais um na cobrança. O Pedro não, né, velho? O Pedro não, velho. Volta lá. Vamos só o Fabinho mesmo. Deixa o Pedro na área. É bola pra ele, Fabinho. Bola pro Pedro. Cavou essa. Impressionante. Passou por todo mundo. Sobrou nas mãos do Arreola. 20 minutos, segundo tempo. Vini desarma, mas com falta. Cara, a gente tá muito melhor que a França. Principalmente aí no segundo tempo. Pedro. Vem trazendo essa. Trabalhou ela com o Vini. Vai, malvadeza. Vai, malvadeza. Bota o gás. Na linha de fundo não tem ninguém ali na área. Ele gira de novo. Ele tenta voltar. Mas aqui não dá, velho. Faz esse giro no outro nível. Você vai sair lá na frente. No nível 6 estrelas. A defesa vai tomar sempre. Bola no Mbappé. Caraca, velho. Ele quis bater de cavadinha pra cima do Alisson. Ainda bem que não pegou tão bem, né? Rafinha já vai pedindo essa. Trabalhou ali no Paquetá. Olha o Vini. Olha o Vini. De prima no Pedro. Devolveu no Rafinha. Pode experimentar dali. Rafinha! Bateu e espalmou. Arreola. Tá na hora da gente botar sangue novo em campo. O Rafinha deu um belo chute ali, ó. Se liga, hein? Danilo, Antony e Richardson em campo. Saiu o Daniel Alves. Saiu o Pedro. E também o Rafinha. Vamos com o Danilo na cobrança. Capricha essa fechadinha direta pro gol. Gol olímpico. Ele tentou, hein? Ele tentou. Bora, Paquetá. Disputou, ficou com brasa. Aí o Alexandro. Adiantou ainda na esquerda com o Vini. O Pombo tá ali. E que bola ele tentou no Antony. Ficou reclamando de pênalti. Se jogou é a verdade. Lateral pro Brasil. Vamos ir pro ataque de novo. Paquetá na linha de fundo. Cruzamento. Descola um escanteio. Carmo Silva. Ganha mais uma pro Brasil. Alexandro. Essa bola não saiu, hein? Ficou em cima da linha. Casemiro. Ah, cara. A seta mudou do nada pro Vini Júnior. Vamos ver se ganha agora com o Marquinhos. Adiantou essa no Antony. Paquetá. Quem passa? É o Pombo. É o Pombo. Limpou no Antony. Vai, Antony. Pra bater a gente preparou o chute. Mas não sai. Bola tá com os franceses novamente. Vamos, Brasil. Vamos, Brasil. O gol não sai. O tempo passa. Daqui a pouco vai acabar esse jogo. E a gente vai pra prorrogação. Mbappé. Tá de longe. Só tá ele, né? O Ben Eder tá jogando ali. Mas parece que a bola só sobra pro Mbappé sozinho. Nunca tem um companheiro pra ele tocar. E a gente vai agradecendo tudo isso. Paquetá pro Vini agora. Agora vai Vini pra cima. Dentro da área tenta cavar. Uma falta, um pênalti. Essa bola é com um canhoto. O Paquetá pra levantar ali na área. Vem no capricho pro Vini. Subiu. Vai voltando o Casemiro. Ainda para de cabeça. Fabinho tenta dominar. Tocar. Vai uma. Vai duas. Fica com a sobra. Adiantou ela pro Paquetá. Quem sabe agora? Lucas Paquetá vai pro giro. Passou de dois. Tocou ela no Antony. Perdiu, perdiu, perdiu o pênalti. Ele, cara, ele deu falta depois do Paquetá na dividida. Mano, tá de brincadeira esse juiz. É o chamado perigo de gol, né? Reta final ele não quer se complicar. Aqui o Vini. Tocou pro Antony. Agora é agora Antony. Antony. Gol. É gol da Seleção Brasileira. Vai eliminando a França com essa batida que não tinha muita credencial de gol. Mas o que vale é que ela entrou. A reola falhou. O chute não foi tão forte. Foi no canto dele. Tá certo que pegou meio que no contrapé. Mas é gol brasileiro. A gente não quer nem saber. Antony, 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 Antony. Na assistência do Vini Júnior. Ele deu o papo reto. Falou. Camisa 11. Faz igual Romário fazia na de 94. Bota essa bola na rede. Brasil 1 a 0. E agora tu tá ligado, né? Mais do que nunca a gente vai recorrer essa seta pro contra-ataque. E a França vai literalmente pro tudo ou nada. Olha, aqui o Richarlison. Meteu o calcanhazinho. Vamos controlando essa bola no meio. Vini volta. Aí tem passagem do Alexandro. Pode ser uma boa saída aqui na esquerda. Nossa senhora. Olha o passe que ele deu pro Vinicius Júnior. França vai pro tudo ou nada. Mas já estamos nos acréscimos. Eu acho que não vai dar mais tempo. Vai acabar o jogo. Juizão que é emoção, hein? Vai dar o último ataque pros franceses. Bola no comando. Ele volta. Mais uma recebeu. Vai acabar. Juizão vai dar esse último ataque. Rabiou na linha de fundo. Paquetá. Bola cruzada nas mãos do Alisson. É só bater e comemorar. Mandou pro meio. Acabou. O Brasil com o gol de Antony. Elimina o time do Tartaruga Ninja. A seleção francesa vai embora pra casa. E o Mbappé que é fominha. Vai ganhar uma bola só pra ficar brincando. E assistindo a seleção brasileira jogar. E continuar nessa Copa. Bora acompanhar então quem passou pras próximas fases ali. Oitavas de final a gente ganhou. E vamos encarar a Inglaterra nas quartas, hein? Eles bateram a Costa Rica por 2x0. A Dinamarca eliminou a Sérvia por 1x0. E vai enfrentar a País de Gales que também por 1x0 tirou a Espanha que era a favorita, né? E olhando aqui embaixo, olha só. Portugal de Cristiano meteu 3x0 na Polônia. Tirou o Leva. E vão encarar a Bélgica que eliminou a Holanda. Era outro jogaço dessas oitavas. A Argentina não tomou conta da Coreia. Não tomou medo da Coreia. 3x1 pra cima deles. E Senegal tirou na prorrogação a seleção de Canadá. Que já era surpreendente chegar em umas oitavas, né, irmão? A artilharia dessa Copa tá com o White Kings. Da Inglaterra com 4. Messi, Mbappé e João Moutinho. Agora o Mbappé não faz mais gol. Então vamos seguir tentando. No Brasil não tem ninguém aí na lista porque a gente fez um com o Paquetá, fez um com o Anthony, fez um com o Pedro e teve um gol contra do goleiro adversário. De resto, a gente segue firme e forte. Tamo junto e até o próximo episódio que pode ser o último caso a gente não passe das quartas.